Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui na Central dos Videntes, já quero pedir o seu like antes de mais nada, o seu compartilhamento, trazendo previsões quentíssimas da astróloga Marici, tá? São várias previsões, ela falou um pouco sobre explosões, acidentes, entre outras coisas. Já peço que vocês assistam até o final, tá? E prestem bastante atenção. Roda, né? Dizendo que temos Vênus em Leão essa semana, fazendo oposição Saturno em Aquário e depois quadratura em Urano, tá? A Marici explicou o que tudo isso aí ocasiona, né? Eu vou revelar pra vocês, né? Antes disso, ela revelou que Mercúrio, desde o dia 3 de maio, está em Gêmeos e, segundo a Marici, Mercúrio continuará em Gêmeos até o dia 10 de junho, tá, pessoal? Bom, ela contou que, por conta disso, né, houve-se muitas coisas acontecendo aí no mundo, tá? Não é só no Brasil, não. Entre elas tivemos Eclipse com Mercúrio, tá? E ela revelou que o interessante nesse período de Mercúrio em Gêmeos é que segredos foram revelados, tá? Quando acontece aí essa oposição, segredos são revelados, coisas que ninguém sabia começam a aparecer de uma forma ou outra, segundo revelou aí a astróloga Marici, tá? Ela ainda falou sobre muitos assuntos envolvendo irmãos e vizinhos, tá? Então muitos segredos acabaram sendo descobertos aí, segredos familiares, né, com irmãos e vizinhos. Segundo a Marici também, esses segredos revelados nesse momento que Mercúrio está passando em cima do Eclipse vai até o dia 10 de julho, tá? Então, segundo a Marici, até o dia 10 de julho alguns segredos ainda serão revelados, né? Pelo menos até Mercúrio sair de Gêmeos, né? Enfim, Mercúrio precisa... Mercúrio em Câncer, pessoal, é quieto, segundo ela, né? Que é o que vai acontecer de agora pra frente, tá? Não é muito comunicativo, né? Então as pessoas podem ficar mais retraídas, né? Mas o importante, segundo a Marici, né, é concluir agora os últimos dias de Mercúrio em Gêmeos, né? Segundo ela, Vênus vai fazer oposição em Saturno e estará em Leão. O que que isso significa? Fé, luxo e dinheiro, tá? A pessoa que quer se sentir valorizada, tá? Ela vai se sentir mais valorizada. Já o Vênus em Saturno, a pessoa já sente o contrário disso, tá bom? Então, quando o Vênus estiver em Saturno, pelo contrário, a pessoa vai se sentir desvalorizada e ela vai achar que o dinheiro que ela ganha nunca é o suficiente. Ah, meu salário é baixo, ah, eu ganhei esse dinheiro aqui, mas não foi tão bom, não ajudou tanto. Segundo ela, no dia 6 de julho até o dia 8, tá? O Vênus faz oposição em Saturno. E aí ela revelou que é uma coisa que a gente tem que prestar mais atenção, tá? Porque são épocas de rompimento e insatisfação. Ah, a Marici ainda revelou, né, pra galera do entretenimento, principalmente artistas, que os artistas vão ter uma fase aí muito insatisfeitos ali com aquilo que estão fazendo, né? Mas no dia 13 de julho, Vênus estará em conjunção Marte. E aí começa uma fase boa pro amor, tá? Então, quem tá apaixonado aí, quem tá pensando em começar um relacionamento, vai ser nessa fase aí do dia 13 de julho, né, que Vênus vai estar nessa conjunção com Marte. E aí, segundo ela, é uma fase boa pro amor. Ela ainda revelou que dia 9 de julho teremos uma lua nova, né? A primeira que não terá eclipse em câncer, porque todas as luas que teve esse ano, elas tiveram eclipse em câncer, né? O interessante ainda, segundo a astróloga Marici, é as mudanças, né? Você que quiser mudar de residência, esse é o momento, tá? Quando a lua não estiver mais em câncer, né? É um tempo bom pra planejar, já que daqui 6 meses teremos uma lua cheia em câncer, né? Então o momento de planejar a mudança é agora, né? Ela revelou que essa lua nova no dia 9 de julho é o momento de você sentar, planejar algumas coisas e principalmente mudança, já que câncer é família, mas câncer também é residência, tá? Então a Marici comentou aí, né, que nessa última semana que passou tivemos muitas explosões, muita coisa aconteceu, os Estados Unidos saiu do Afeganistão, tivemos deslizamentos, né, aviões de pequeno porte que caíram e até um de grande porte, se não me engano no Havaí, né, que pousou lá, fez um pouso de emergência e tal. Segundo ela, veremos muita gente descontente de agora pra frente, tá? Muita gente vai deixar o trabalho, muita gente vai demitir pessoas, né, quem é empresário, muita gente será demitido, né? Porque Vênus e Urano não tem band-aid que segure, tá? Principalmente aí na questão de relacionamento ou emprego, então é por isso que ocasionará aí, né, nessas demissões, né, porque Vênus está em Urano, né? Ela ainda revelou, pessoal, que Urano ele é repentino, né? E a Marici finalizou o vídeo dela revelando o seguinte, que devemos comer bastante morango nessa semana, tá? Se o morango estiver caro aí na tua região, ela falou pra você comprar aquelas geleias de morango, que já vai ajudar, né? E se você não pode comer coisa com muito açúcar, comprar aí geleia diet, né? Mas tem que ser de morango. Segundo ela, o morango vai ajudar muito essa semana, tá? Ela ainda revelou, né, que está inchada e abatida, porque está fazendo o tratamento, mas que com certeza a aparência dela é o que menos importa pras pessoas, né? Ela, segundo palavras dela, que as pessoas querem saber mais das informações. Desejou uma boa semana pra todos, né? E ela terminou ainda fazendo um alerta. Ela disse que quem é de signo fixo serão os mais impactados de agora pra frente, tá? Se você é ascendente mutável, vocês foram os mais impactados nos últimos dias, né, por conta dos eclipses em gêmeos. Porém, agora vai ter um intervalo, né, pra descansar, vamos assim dizer, e quem estará no olho do furacão são as pessoas de signo fixo, né? Ela revelou que espera estar cada dia melhor aí, né, já que ela está fazendo tratamento. Nós aqui do canal desejamos todo o sucesso do mundo, que ela se recupere logo, né, que ela melhore logo aí nesse tratamento que ela está enfrentando. E ela disse que vai estar atualizando vocês de mais informações, de mais ensino. Bom, meus amigos, deixa suas opiniões aqui nos comentários, deixa aquele like, inscreva-se no canal, compartilha esse vídeo nas redes sociais de vocês e até mais. Olá, você já conhece o canal do Vidente Rodrigo Tudor? Um dos videntes mais respeitados do país, guru de políticos e celebridades e também dos famosos, está a seu dispor no seu canal no YouTube e também no contato para consulta. Eu vou deixar o link do canal do Vidente Rodrigo Tudor na descrição de todos os vídeos e você também pode estar acessando o canal do Místico através desse QR Code que aparece aí na tela. Inscreva-se no canal do Vidente Rodrigo Tudor, que é um dos maiores sensitivos e paranormal do Brasil. Eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo que o Vidente ensina em seu canal e vai aprender muita coisa. Até mais!